Toda receita de bolo e de doces, você pode dobrar, triplicar ou fazer pela metade, fazer um quarto, fazer um terço. Você precisa de atenção em algumas questões. Quando você tem uma lista de ingredientes e você quer fazer, vamos supor, o dobro, você vai pegar todos os ingredientes, todos, sal, fermento, farinha, gordura, ovos, tudo, e você vai dobrar a quantidade, no caso, multiplicar por dois, tá? Você vai pegar uma maquininha de calcular, pegar a sua listagem e você vai colocar do lado, eu sempre coloco uma coluna do lado assim, duas vezes, aí eu coloco todos os ingredientes multiplicado por dois. E faço isso antes do misanplace, para saber até se eu tenho todos os ingredientes na minha casa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto